Fred Figner, ofolografo, Fred Figner, ofolografo e o gramofone. O fonógrafo. Só que ele não toca, você não escuta. O disco em formato cilíndrico era feito de um material descartável e tocava no máximo duas vezes. Um ano depois, surgiram as vitrolas com um disco plano. O acervo tem 38 peças. Os gramofones chamam a atenção pelo som produzido nas cornetas. Podemos observar nesta pequena reportagem sobre um colecionador chamado Sr. Gamaliel. Ele vive na cidade de Aracaju, Sergipe. Ele é comerciante e colecionador. E ele conseguiu juntar este acervo de mais de 30 gramofones e fonógrafos. Aqui, podemos ver que são acervos que foram vendidos e comercializados pelo Fred Figner, que esteve, quando chegou ao Brasil, foi passando por todas as cidades antes de instalar Rio de Janeiro. Temos aqui um pequeno fonógrafo, pequeno gramofone portátil, que foi utilizado pelos soldados durante a guerra, onde eles levavam no seu bolso para poder se distrair e ouvir as chapas, os discos. Então, isto daí era pequeno, era um pitch gramofone, e era guardado no bolso, da farda dos soldados. O bolso na época era chamado de Imbornal. Imbornal. Podemos observar ao fundo um fonógrafo. Foi comercializado por Fred Figner. É uma das dimensões de Thomas Edison. Vemos ao fundo a parte marrom, onde se encaixa o cilindro, onde é gravado a música, que era feito de teira de abelha. Fred Figner, conhecido como Frederico Figner, milevesco, 2 de dezembro de 1866, no Rio de Janeiro, a 19 de janeiro de 1947. Foi um empresário e jornalista nascido na Boêmia, atual República Tcheca, que atuou como pioneiro da indústria fonográfica brasileira, no comércio de máquinas de escrever e outros antecílios de escritório. Tendo sido também um importante membro do movimento espírita brasileiro em termos de apoio material ou trabalho caritário. Podemos perceber ao fundo o Fred Figner e a sua famosa Casa Edison, e tendo ao lado, em cima das bancadas, os gramofones. Frederico Figner, de ascendência judaica, nasceu em dezembro de 1866, em Milevesco, na Boêmia, então parte do Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca. Aos 13 anos de idade, foi para a cidade de Bet-Chiné, para aprender o ofício de comerciante. Em 1882, então com 15 anos, partiu como imigrante, como passageiro de terceira classe, rumo para os Estados Unidos da América, levando apenas o dinheiro para a travessia. Ainda muito jovem e buscando ampliar seus horizontes, chegou ao país no momento em que Thomas Edison estava lançando comercialmente um aparelho que registrava e reproduzia ações por intermédio de cilindros giratórios. que é o conhecido fonógrafo. Temos ao fundo o cilindro de fonógrafo e a sua caixa armazenadora, que por dentro possui uma camada de feltro, para quem não quer, porque ele é feito de esteira de abelha. Temos aqui, no lado do fonógrafo, na parte de cima, o título da música. Aqui podemos ver que está escrito que é um quarteto. Então, o nome da música, o título das músicas, eram gravados em cima do cilindro. Aqui podemos observar os cilindros giratórios que eram utilizados por Thomas Edison, onde eram gravadas as músicas ou também gravações. E este cilindro, ele é feito de esteira de abelha. Podemos ver ao fundo Fred Figner e a famosa Casa Edison, por ele fundada em 1912. Fred Figner e a Casa Edison. Fascinado pela novidade, adquiriu um desses equipamentos e vários rolos de gravação, embarcando com sua preciosa carga em um navio rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891, sem conhecer uma única palavra do português. Naquela cidade, começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. O sucesso foi imediato e, de Belém, Fred se dirigiu para as outras praças, sempre com o gravador a tiracopo. Passou por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, no ano seguinte, já falando e entendendo um pouco do idioma português e com uma razoável quantia de dinheiro. Podemos perceber ao fundo o fonógrafo, aparelho de gravação e reprodução utilizado por Fred Figner, e que foi comercializado por ele. Na Cidade Maravilhosa, Figner viria a abrir, em 1900, a Casa Edson, em um sobrado da Rua Uruguaiana, onde importava e comercializava os primeiros aparelhos de reprodução sonora e os primeiros fonógrafos. Por essa mesma época, o empresário e inventor, Emile Berliner, de origem judaica, havia acabado de lançar nos Estados Unidos um equipamento de gravação que utilizava discos revestidos com cera, com qualidade sonora superior ao do aparelho de Thomas Edson. Fred Figner percebeu de imediato o potencial da nova invenção e transferiu seu estabelecimento de um sobrado da Rua Uruguaiana para uma loja técnica, na tradicional Rua do Ouvidor, onde abriu o primeiro estúdio de gravação e varejo de discos do Brasil em 1900, a Casa Edson. Os primeiros discos. Podemos observar aqui os discos que eram utilizados no gramofone de Emile Berliner, eles eram feitos de cera de abelha. E estes discos aqui, eles possuíam duas, eram uma chapa e possuíam dois lados. E a rotação dele rodava a 78 rotações por minuto. Abaixo, podemos observar o cilindro de fonógrafo, que era comercializado por Fred Figner e que foi produzido e inventado por Thomas Alva Edson. Podemos perceber que o disco acomoda muito menos espaço do que os rolos que eram de cera de abelha. Ocupam muito menos espaço. Os discos fabricados por Figner nessa fase inicial utilizavam cera de carnaúba. Eram gravados em apenas uma das fases e tocados em vitrolas movidas na manivela. Apesar das limitações técnicas, essa iniciativa representou uma verdadeira revolução para a música popular brasileira, que engatinhava, pois até então os artistas só podiam se apresentar ao vivo ou comercializar suas criações por intermédio de partituras impressas. O primeiro disco brasileiro foi gravado na Casa Edson pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, conhecido como O Baiano, em 1902. Era o Lundu Isto é Bom, de autoria do seu conterrâneo Xistu Bahia. Podemos ouvir um trecho da música do Lundu Isto é Bom. Isto é Bom, cantado e acompanhado ao violão por Eduardo das Neves para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O inverno é rigoroso, bem dizia a minha avó, quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Ai, me lembra do Xistu Bahia quando eu canto isso. Se eu brigar com meus amores, não se intrometa a ninguém, que acabados os arrucos, ou eu vou, ou elas vêm, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Ai, meu Deus. Trecho da música do Lundu Isto é Bom. A partir dali, mais e mais artistas começaram a gravar suas composições em discos que eram distribuídos pela Casa Edson do Rio e também pela filial que Figner havia aberto em São Paulo. A procura pelos discos cresceu tanto que, em 1903, Fred decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte na Boulevard 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel, dando origem ao consagrado selo Odeon, hoje sob responsabilidade da Universal Music. Podemos perceber aqui estas três chapas do material e podemos ver aqui no lado à direita um disco que é o primeiro, que temos a rotação dele que é de coma laca. Então, nesta parte aqui, podemos ver que ele possuía uma rotação de 78 rotações por minuto, era feito de coma laca, ele tinha 25 centímetros de comprimento ou 10 polegadas. No centro, temos a etiqueta, o orifício de encaixe do disco e sempre uma das faixas. Então, era reproduzido sempre uma das faixas. Essas faixas tinham, no máximo, três a quatro minutos de duração, porque não cabia mais muita música dentro dele. Então, no máximo, quatro minutos. Já no centro, nós temos o disco que, a partir daí, já passa a ser feito de vinil, com o tamanho de 17 centímetros ou 7 polegadas, temos que o orifício de encaixe já é bem maior e esse disco é chamado compacto e ele já rodava a 45 RPM ou rotações por minuto. Temos aqui também onde ficaria a etiqueta do disco com o nome da faixa e apenas uma faixa. Algumas possuem duas faixas. É uma pequena vantagem, né? À esquerda, podemos ver já o tradicional LP feito de vinil que possui 30 centímetros de tamanho ou 12 polegadas e ele rodava a 33 RPM. LP é chamado long play, né? Porque é longa, para duração, longa música. Já neste, nós temos ali o orifício de encaixe, temos a rotação 33 e ali onde está a etiqueta. E nós podemos ver que cada faixa, cada ranura ali dentro dela possui uma faixa. Ele tinha de 6 a 7 canções. podemos observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 canções por lado. Então, temos aqui lado A e lado B. A evolução dos discos. De 1902 a 1905 a gravação era mecânica. A partir de 1925 a gravação passou a ser elétrica. Temos aqui os discos de 78 mutações. Eles foram produzidos de 1902 a 1964. A E E A E A A E A O Fonógrafo Thomas Edson em 1877. Podemos observar o fonógrafo que ele possui uma manivela onde se dá corda na outra parte que é arredondada marrom é onde nós encaixamos o rolo do fonógrafo e nessa base aqui, nessa corneta é onde é gravado e reproduzido. Podemos ver o cilindro de fonógrafo de Edson na peito de penteira de abelha. E aqui temos a caixa onde era guardada. o e o nome da música é gravado em cima do cilindro do cilindro como era do quarteto então era gravado de tudo música clássica música popular e o título ele ficava printado escrito em cima do bolo aqui aqui nós temos o gramofone criado por Emil Merliner também em 1887 já o gramofone utilizava o disco que era feito de terra de carnaúma possui também uma manivela e este aqui é o símbolo da gramofone que é este cãozinho ouvindo ali o gramofone o nome deste cão chama-se Mipper temos aqui abaixo outros exemplos de gramofone que eram feitos todos personalizados então nós temos ali vários tipos com as correntes quanto maior a correnta maior seria a projeção do som um outro gramofone aqui a manivela a mansão píclica a mansão píclica Fred era um homem a frente do seu tempo e para coroar o sucesso dos negócios decidiu erguer uma residência que espelhasse seu perfil empreendedor a hoje conhecida mansão figner na rua Marquês de Abrantes 99 no Flamengo Rio de Janeiro abriga atualmente o Centro Cultural Arte Sesc e o Restaurante Bistrô do Senac é considerada um exemplo arquitetônico raro de casa burguesa do século 20 Figner utilizou-a como hospital em 1918 durante a pandemia conhecida como gripe espanhola apesar dele próprio estar acometido pela enfermidade atuou como um prestativo auxiliar de enfermagem transformando seu palacete em uma improvisada enfermaria de campanha que chegou a abrigar 14 pacientes em seu interior como podemos perceber que em 1918 estávamos aqui com a gripe espanhola e na verdade a gripe espanhola ela veio dos Estados Unidos da América é conhecida como gripe espanhola porque ela foi diagnosticada pelos clínicos espanhóis uma vez que os soldados americanos na primeira guerra mundial trouxeram essa gripe que veio de origem animal do corpo e eles foram contaminar as outras pessoas que estavam lá no campo de batalha e no próprio país e aonde ela começou primeiramente ser combatida foi da Espanha por isso ficou conhecida como gripe espanhola porque também teve uma catástrofe muito grande mas não que ela surgiu da Espanha o final quando faleceu aos 80 anos de idade ao se abrir seu testamento verificou-se que Fred Figner havia destinado parte substancial de seus bens às obras sociais de Chico Xavier o jornal carioca a noite ilustrada publicou em que publicou editorial em que o judeu Frederico Figner foi honrado pós-mortem com o merecido título de o brasileiro mais de todos estrangeiros ou melhor com o merecido título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros o falecimento de Fred Figner não significou o encerramento de suas empresas um anúncio na edição de 14 de maio de 1947 do jornal Folha da Manhã de São Paulo luz da conta da Casa Edson ainda localizada a rua 7 de setembro 90 juntamente com a Fred Figner e Companhia Limitada além da Casa Odeon Limitada situada a rua São Bento 3 5 meia em São Paulo Retiro dos Artistas Fred era um homem generoso e solidário pela própria natureza do trabalho nas suas duas gravadoras havia se tornado muito amigo de muitos músicos e cantores de sucesso em uma época que antecedeu a criação da Previdência ficou consternado com a situação de penúria que alguns desses artistas tinham de enfrentar ao chegar à sua velhinha sensibilizado com esse verdadeiro drama social não titubeou e decidiu doar o terreno em Jacarepaguá para a construção da modelar instituição Retiro dos Artistas que funciona até os dias de hoje então podemos perceber que o retiro dos artistas que fica em Jacarepaguá no bairro de Jacarepaguá no Rio de Janeiro esse terreno foi doado e foi ajudado a sua construção pelo seu benfeitor Fred Figner Figner é o espiritismo aqui podemos ver a mansão Figner e ao lado vemos Fred Figner que nasceu em 1866 e faleceu em 1947 foi pioneiro musical e museu brasileiro nos últimos anos do século 19 Frederico Figner teve o primeiro contato com o espiritismo durante suas conversas com seu cliente Pedro Saião filho de Antônio Luiz Saião famoso doutrinador espírita do final do século não deu muita importância ao que ouvia até o momento em que presenciou alguns casos de cura e de benefícios promovidos pelo espiritismo trabalhou incensantemente na federação espírita brasileira até pouco antes de morrer atendendo a doentes que procuravam a instituição procurando por tratamento espiritual quando faleceu aos 80 anos de idade ao se abrir o seu testamento verificou-se que Fred Figner havia destinado parte substancial dos seus bens às obras sociais de Chico Xavier o jornal carioca a noite ilustrada publicou editorial em que o judeu Frederico Figner foi honrado pós-mortem com o merecido título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros o falecimento de Fred Figner não significou um encerramento de suas empresas um anúncio na edição de 14 de maio de 1947 do jornal Folha da Manhã de São Paulo nos dá conta da Casa Edson ainda localizada a rua 7 de setembro número 90 juntamente com a Fred Figner e Companhia Limitada além da Casa Odeon Limitada situada a rua São Bento 356 em São Paulo de São Paulo o podemos esconder ao fundo um gravação que está no museu aqui tem o canjinho que é o conóvel e aí o disco é 78 e aí 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 e aí